Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, nos próximos 30 minutos, nós vamos conversar com alguém cuja trajetória política e intelectual em si já é um outro olhar, como pede o nome do nosso programa. Ex-ministro, ex-deputado, alto-rebelo. Ele tem uma formação densa, veio de uma esquerda mais ortodoxa, militou muito tempo no Partido Comunista, mas é, acima de tudo, eu diria um livre pensador, para além das ideologias ou partidos. Faz crítica e autocrítica de campo contra o campo e para todos os lados. Então, tem uma abordagem diferente sobre a agricultura brasileira, sobre a Amazônia, sobre as demarcações de terra, sobre a política, enfim, sobre tudo. E olha, está tão difícil de encontrar pessoas que, como se dizia lá fora na minha terra, gente que pensa com a própria cabeça, não é mesmo? Então, doutor Aldo Rebello, bom dia e obrigado, primeiro, por estar aqui conosco nessa manhã de sábado. Obrigado, Cléber. Obrigado aos ouvintes, aos internautas. É uma alegria poder participar com você de uma reflexão sobre temas da atualidade e de importância para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Eu já ouvi o senhor falando, o senhor tem um afeto especial pelo Rio Grande do Sul, muitos amigos por aqui também, né? Exatamente. Eu aprendi dos bancos escolares, lá do interior das Alagoas, as proezas do Rio Grande, da província de São Pedro, a guerra dos farrapos, a contribuição do Rio Grande do Sul, a formação social brasileira. Aprendi a admirar a literatura, li muitos contos do Simões Lopes Neto, li muito Érico Veríssimo, li muito Tabajara Ruas, li muito José Antônio Severo, ouvi muito as poesias do Jaime Caetano Brau. Pajador, percorri muito o Rio Grande do Sul com minha família, conhecendo, atravessando o banhado do Taí, percorrendo a fronteira. Sou cavaleiro do mar, participei várias vezes da cavalgada do mar e tenho esse apreço pelo Rio Grande do Sul, pela sua cultura, pelo movimento tradicionalista gaúcho, criado pelos estudantes do colégio Júlio de Castilhos. Condecorei o Jaime Paixão Cortes, ainda em vida, quando tive o prazer de visitá-lo. Então, tenho esse apreço pelo Rio Grande e é sempre, para mim, uma alegria poder falar com o Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu acho que o senhor conhece o Rio Grande por esse relato, inclusive mais do que muitos gaúchos. Doutor Aldo, eu queria entender um pouquinho justamente essa sua genuína, eu diria que é genuína, jornada intelectual, antes da política, né? Talvez, eu acho o senhor uma bela representação do que seja uma esquerda moderna, mas eu queria entender mais como é que o senhor foi formando ao longo dos anos este seu olhar, o juízo de realidade, o seu juízo político, a partir de que demarcadores o senhor forma a opinião? Eu queria lhe ouvir sobre isso porque o senhor realmente é uma figura diferente nesse sentido. Kleber, a nossa formação se dá por camadas e o núcleo dessa formação, eu creio que a gente traz da família, do pai e da mãe. Ali é onde você convive com as primeiras referências, com os primeiros valores, com as primeiras noções do que é certo e do que é errado, das obrigações, dos deveres e dos direitos. Uma outra referência para mim, eu sou filho de uma família muito unida, de muitos irmãos, minha mãe também tinha 19 irmãos, pelo menos, e depois eu dei a formação da escola, do grupo escolar, das minhas professoras. Ali eu me formei como um nacionalista, como alguém que aprecia, que respeita, que admira e que gosta do seu país. Aprendi isso nos bancos escolares. Depois você amplia os horizontes com leitura, você vai para a universidade, você convive com muitas pessoas, adquire outras referências, mas a minha formação mais duradoura, mais permanente, é a minha formação como um nacionalista, que respeita o país, que gosta do país, da cultura, da história, da memória, e que tem, portanto, esse apreço que comigo permanece até os dias de hoje. Um dos seus esteios, justamente, dessa sua postura nacionalista é da defesa do agro brasileiro, da agricultura brasileira, da pecuária. Nós estamos aqui em plena Expo Inter, que o senhor conhece também, tão bem, e eu noto que, eventualmente, o senhor trabalha para combater o preconceito interno, às vezes, contra a agricultura brasileira, e os interesses externos que agem, eventualmente, para destruir esse nosso grande patrimônio, que é a capacidade de produzir alimentos. Exatamente, porque eu acho que o Brasil tem uma dívida impagável com o mundo rural, com a agricultura, com a pecuária, que, como todas as instituições, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas nós devemos apreciar a presença dessas instituições, sejam elas econômicas ou culturais, pelo que ela construiu para o país. E nós devemos, a agricultura, não só uma parte da formação do nosso território. A expansão da fronteira do Brasil se deveu muito à atividade da pecuária e da mineração. Hoje, duas atividades banidas, perseguidas pela sociedade moderna, e principalmente pela sociedade urbana, pelos bem-formados, pela academia. Mas o Brasil deve. Quem foi que criou o Brasil? Foram os garimpeiros, que fundaram Cuiabá, os bandeirantes, que alongaram o limite de Tordesilhas, e a pecuária. Foi um homem, um cavalo e um boi que alargaram a fronteira do Brasil. Foram esses dois elementos. E depois, a agricultura. O Brasil deve ao campo e ao mundo rural, meu caro Kleber, inclusive a sua literatura, que é a literatura do Érico Verice. O que é a poesia do Jair Caetano Brau? O que são os contos do Simões Lopes Nair? Completamente do campo, né? Do campo. Esse mundo rural, a nossa culinária vem de onde? Você pode ir no restaurante mais sofisticado de São Paulo, de Porto Anelio, e você vai constatar que o laboratório dessa cozinha sofisticada, cosmopolita, foi uma casa no campo, foi uma cozinha no campo. Então, a nossa música, o que é a música do Teixeirinha? O que é a música do Borguepinho? Ou seja, o Brasil, na sua cultura, bebeu e se inspirou no campo, na literatura, na música, na culinária, na economia, a nossa identidade e o nosso sotaque. O nosso sotaque foi formado, não foi numa área urbana, foi no campo. Eu que venho da Serra Gaúcha, né? Na colônia, né? Exatamente. É assim. Aqui é o sotaque do Caipira e o Nordeste é do interior, é o do Matu. Não, nós levamos muito ao campo. Agora nós fomos cavando um abismo entre o mundo urbano e o mundo rural. E esses dois mundos deixaram de se comunicar. E o mundo urbano passou a olhar para o mundo rural cheio de preconceito, misturado com ignorância. Ô, Kleber, quando você mistura preconceito com ignorância, essa combinação é explosiva da lei. Delas só vem o que não presta, que é o que nós temos hoje. É esse mundo urbano, que é o mundo de quem legisla, é o mundo de quem comunica, é o mundo do servidor público, olhando para o mundo rural com desconfiança e com ignorância. E aí nós temos essa situação que, infelizmente, só fragiliza o que o Brasil tem de muito positivo, que é a sua agricultura, a sua pecuária, a sua agroindú. O senhor falando aí do legado da cultura rural, eu lembrei de uma artista que eu pesquisei e admirei, por muito tempo admiro ainda, Inesita Barroso, que tem todo um legado sobre a musicalidade rural, né, Doutor Aldo? Você deve ter conhecido a obra dela também. Muito conheci. E, além do mais, você tem, por exemplo, ritmos como o do Nordeste, o do Luiz Gonzaga, a Câmara Brasileira, a Câmara Brasileira, a Câmara Brasileira, Tonique Tinoco, Música Sertaneja, mesmo a música erudita brasileira, do Vila Louco, que você tem o trenzinho caipira, visita esse universo, visita, se inspira no mundo rural. Então, o Brasil tem toda essa dívida que, se você tentar se desfazer dessa herança e dessa memória, você desorienta, inclusive, a própria construção do futuro do país. Porque, se você não sabe o que foi, como é que você vai saber o que será? O doutor Aldo, nesse contexto aí do legado da agricultura e de todo esse legado, inclusive, cultural, a agricultura de escala, a agricultura industrial, o senhor acha que quebrou um pouco desse encanto ou também sobre ela há muito preconceito e ignorância? Porque, no Brasil, você tem que trabalhar com o conceito de agriculturas. Nós não temos uma agricultura única. Nós temos uma agricultura de larga escala, que pode ser a agricultura do investidor rural. Essa cultura não é a protetora nem a titular da nossa herança rural. Esse agricultor é mais o agricultor médio e o pequeno. É esse que continua vivendo na roça. É esse que continua no campo. O investidor rural, geralmente, tem sua fazenda e mora na cidade. O médio e o pequeno é o que vive na roça. É o que convive com essa herança e com essa cultura. Agora, você precisa das três. Você precisa do pequeno, do médio e do grande. Porque é o grande que dá escala, que torna o acesso ao alimento mais barato. É você ter soja e milho em grande quantidade para poder ter uma oferta de carne, de frango para toda a população. É esse investidor rural que dá escala e que torna a comida mais acessível, que é uma coisa importantíssima para o Brasil. Porque, Kleber, as pessoas associam democracia simplesmente a direitos individuais, de liberdade, de expressão, de brigar na internet, de dar opinião sobre as coisas. Há uma outra democracia que a classe média despreza, porque não está muito relacionada com as suas necessidades, que é a democracia da mesa, do alimento. Essa é a que é mais importante para os pobres. E essa democracia, Kleber, não é assegurada pelo Congresso, nem pelos meios de comunicação, nem pelo judiciário. A democracia da mesa depende de um tipo humano que é esse que trabalha na roça. O preço da carne, o preço do frango, o preço do feijão, o preço do milho, o preço de tudo vai depender desse trabalho do campo. Não vai depender do trabalho do parlamento, da Assembleia Legislativa, do funcionário público, das mídias sociais, das redes sociais, ou do judiciário. Essa democracia vai depender do homem rural, vai depender daquele que está criando uma vaca e plantando uma roça de milho, de soja ou de feijão. E essa democracia precisa ser valorizada, porque ela é, para o povo, para os pobres, a mais importante e aquela da qual ele não pode, em nenhuma hipótese, se afastar. Ele pode passar um mês sem um celular, agora sem as três refeições, ele não pode passar uma semana. Doutor Aldo, volta e meia se tenta construir a ideia de que há uma ideia de dissonância entre a agricultura, a produção agrícola brasileira e o respeito ao meio ambiente. Conheço aqui o ex-ministro Francisco Tua, que ele tem uma frase, que para mim é bem impactante, um dia ele disse, o agricultor é o maior ambientalista do país. Eu queria lhe ouvir sobre isso, se isso de fato é mais narrativa, qual é a relação da agricultura com a preservação ambiental? O Kleber, se você examinar as condições dos rios que banham as grandes cidades brasileiras, é aqui o caso do Tietê, é o rio da cidade mais rica do país, da mais moderna, onde se concentram todas as atividades financeiras, o setor de serviços. O rio Tietê, na cidade de São Paulo, é um rio muro. Ele vai ganhando vida, a medida em que se afasta da cidade de São Paulo, em que vai para o campo, para o mundo rural. Aí quando você chega lá em Barra Bonita, ou quando chega lá no Baixo Tietê, ele vai tendo vida, você pode nadar, você pode pegar um peixe. Aqui na cidade de São Paulo, é uma tragédia. Por quê? Porque o esgoto é depositado in natura dentro do rio Tietê. E você acha que tem alguma ONG preocupada com isso? Não. A ONG está preocupada com a Amazônia, está preocupada com os rios da Amazônia, que são os mais limpos do Brasil, e não com o Tietê. Então, eu acho que é parte da campanha contra a agricultura, atribuir à agricultura o papel de vilã do meio ambiente. Não, o grande vilão do meio ambiente é o mundo urbano, é o mundo das cidades. É aqui que se produz a maior poluição, e não no mundo rural. O mundo rural pode ter os seus pecados, pode, mas é aquele que mais contribui para a proteção do meio ambiente. Basta olhar onde é que você vai encontrar esse verde, a vegetação nativa protegida. É nas propriedades, inclusive protegida por lei, que no caso é o Código Florestal. O senhor tem trazido outra abordagem também, contraditória, grande parte da intelectualidade brasileira em relação à Amazônia, e também nesse caso, esses dias eu ouvi o senhor falar sobre os interesses, ou interesses, como diria o nosso gaúcho Leonel Brizola, nem tão claros, às vezes, para nós, os mortais, interesses nacionais e internacionais que orbitam em torno desse tema. E eu queria lhe ouvir, doutor Aldo Rebelo, como é que o Brasil deveria realmente tratar a Amazônia? Olha, o mundo da Amazônia representa dois terços do nosso território. São mais de cinco milhões dos nossos oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Só no estado do Amazonas, que é um dos estados da Amazônia, dentro do território do estado do Amazonas, caberiam, com folga, a Alemanha, a Itália, a França, a Dinamarca, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, entre outros países. Só no estado. E se você tirar toda a floresta desses países, o estado do Amazonas ainda vai ter mais floresta do que eles. Então, a Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo. Eu conversei com um geólogo muito experiente em Amazônia, vivendo lá há muito tempo, ele diz, olha, o que você imaginar, o que o senhor achar que tem na tabela periódica, tem na Amazônia. Todos esses elementos químicos tem na Amazônia. Você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que é a indústria do futuro. Você tem a maior reserva de água doce do mundo. Em água doce de superfície, Kleber, você tem na Amazônia 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, muito mais do que o estado do Rio Grande do Sul. Você tem o maior aquífero do mundo, que é o altar do chão. Você tem 20% da vazão de água doce do mundo no único rio, que é o rio Amazonas, que na estação seca tem uma vazão de 200 mil metros cúbicos de água doce por segundo. Então, essa riqueza toda, é claro que sempre foi cobiçada. Antes da Amazônia ser conhecida, você tem uma crônica, aliás, estou escrevendo um livro sobre isso, 500 anos de cobiça sobre a Amazônia, de interesse, como diria o saudoso Eleonel Brizola, de potências internacionais sobre a Amazônia. E você tem uma Amazônia abandonada pelo Estado, governada na prática por um Estado paralelo das ONGs, das organizações não governamentais financiadas do exterior, concorrendo esse Estado paralelo das ONGs com o Estado paralelo do narcotráfico que está ocupando a Amazônia, recrutando a população mais jovem, que na falta de meio de vida em outra atividade, porque estão proibindo a pecuária, a mineração, a indústria florestal, e resta para a juventude uma parte dela, pelo menos, a atividade do narcotráfico. O que eu denunciei depois de passar quatro meses de janeiro a junho na Amazônia foi exatamente essa situação que o Estado brasileiro desconhece ou, quando conhece, conhece da pior maneira possível que é ajudando essas ONGs a bloquear o desenvolvimento da Amazônia. É possível ter essa abordagem econômica responsável, exploração econômica responsável em relação à Amazônia, a doutoral do rebelo, ou esse viés de sacralidade, intocabilidade, que há um pouco o jeito que eu vejo a ministra Marina Silva e essas ONGs abordando, ninguém mexe ou estão mexendo e a gente não está sabendo? Estão mexendo da pior forma possível, que é o contrabando de minérios sem qualquer responsabilidade ambiental, usando todo tipo de equipamentos que causam danos ao meio ambiente? Você tem o contrabando desses minérios que vão para o exterior sem pagar um centavo de imposto, sem deixar um real na Amazônia, ou seja, e sem recompensar as populações indígenas e ribeirinhas. Esse minério, eu te asseguro, um dia ele vai ser explorado, como na África que estão explorando, o mundo vai precisar desses minérios, ou o Brasil usufrui com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social, ou um dia um mundo que pode, o mundo das nações ricas e poderosas, esse mundo vai se apropriar da Amazônia se nós não tivermos cuidado. Agora, você vai dizer que tem conflito entre a exploração mineral e a proteção ambiental? Não, não tem conflito. Qualquer pessoa pode entrar no Google e verificar o perímetro da mina de ferro de Carajás. Gleber, você vai ver ali, dá para ver na internet e no Google. A área mais protegida é justamente no perímetro onde está a mina de Carajás. Por quê? Porque tem uma empresa que protege, que cercou, que fiscaliza, que cuida. Então, você vai ver uma área muito já desmatada e dentro dessa área uma área muito verde que tem os 8 mil quilômetros quadrados que é aquilo que Carajás, que a Vale do Rio Doce toma conta. Está certo? Então, você pode ter o usufruto da riqueza com a responsabilidade ambiental e com a responsabilidade social. Você pode ter o garimpo permitido por lei, como a lei já autoriza, agora fiscalizado pelos órgãos ambientais, do governo comprando o ouro que é extraído dali, a Caixa Econômica comprando, pagando os tributos, os impostos, deixando nos municípios da Amazônia 60% da contribuição sobre a mineração e são os municípios mais pobres do Brasil. Tudo isso não é feito porque as ONGs com a ajuda de órgãos do governo como IBAMA, FUNAI e Ministério do Meio Ambiente resolveram bloquear a exploração dessas riquezas em prejuízo da população da Amazônia e em prejuízo do Brasil. Eu vi num vídeo até, eu tinha notado o que o senhor falou sobre o poder das ONGs na Amazônia e que quase ninguém fala sobre isso, doutor Alck. O senhor falou assim, nas reuniões realizadas em Cafés da Manhã os únicos que falam português é você e a moça da tapioca. Exatamente, isso foi agora na minha viagem. Eu andei em muitas cidades, percorri muita Amazônia, na Amazônia fiquei já quatro meses e em alguns hotéis eu notava isso. Todo mundo falando inglês, não sei se eram brasileiros, se eram estrangeiros, pesquisadores e eu cheguei a essa conclusão, eu digo aqui só falamos português eu e a dona que faz a tapioca aqui no restaurante. É uma situação de quase protetorado, ou seja, as ONGs têm um poder na Amazônia maior do que o Estado Nacional porque elas nem precisam estar lá. Elas governam a Amazônia de dentro do Estado, governando o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI, onde elas têm muita força e há muito tempo. Eu não quero lhe constranger para falar sobre figuras específicas, mas é que é inevitável perguntar, lhe ouvir, qual é o papel da ministra Marina Silva nesse contexto de exploração internacional, por exemplo? a Marina é a principal representação desse pensamento e dessas ideias, dessas remunerações internacionais. É, eu sei que é há muito tempo. É a interlocutora desses interesses internacionais. É gente que é tratada com descendência desses grupos, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, representam o pensamento deles, que é esse pensamento que, por exemplo, numa entrevista recente, chamou de santuarista, de santuário, dizendo que a Amazônia não é o santuário. O santuário é o seguinte, é uma coisa intocável, é uma coisa que não pode ter nem a presença humana. Se é o santuário, só pode ter o santo, não pode ter um pecador. Esse é o conceito de transformar a Amazônia num santuário desantropizado, ou seja, sem a presença humana. Esse é o pensamento da Marina. E o presidente Lula, quando diz que a Amazônia não é santuário, ele cai em contradição, porque o santuário está dentro do governo dele. As pessoas que tratam a Amazônia como santuário têm muita força dentro do governo, ocupam vários ministérios e não ocupam porque tem força política no Brasil. O partido da ministra Marina não tem nem um senador, tem um deputado. Então, de onde vem a força da agenda que ela conduz? Só pode vir do exterior, só pode vir da Embaixada dos Estados Unidos, da Embaixada da Noruega, do reino da Inglaterra, do reino da Dinamarca, da Holanda. É daí que vem a força, não é do Congresso. Agora, eu fico lhe ouvindo, ela é uma, seria uma caricatura perfeita de um posicionamento nacionalista e o que o senhor está nos falando que é apenas uma caricatura e é mais uma representação de outros interesses. que é um pouco chocante para quem olha a figura dela e tal. Pois é, e ela deve ter as convicções que justificam esses atos. Ela tem o direito de ter essas convicções, o que ela não tem é o direito e ninguém tem que transformar isso em política pública no Brasil. ainda, certo? Porque para a população brasileira, isso traz um prejuízo muito grande. Enquanto o mundo aproveita as suas riquezas, nós temos a fronteira mineral mais rica do mundo bloqueada por esses interesses. Ou seja, não podemos aceitar uma situação dessa na Amazônia. Doutor Aldo, o senhor tem sido consultado para falar também bastante sobre a demarcação das terras indígenas, o marco temporal e também, nesse caso, os interesses nem tão evidentes que circulam sobre esse tema. Como é que se desenvolve esse assunto, o risco para o Brasil do inadequado tratamento desse tema? Eu queria ler o outro. Essa é outra agenda imposta ao Brasil pelos interesses internacionais. Eu acompanho há muito tempo, eu discuti a demarcação da Raposa Serra do Sol, eu vi a pressão da Embaixada dos Estados Unidos, do então Príncipe Charles, sobre o país, sobre o Supremo, para que aquela demarcação acontecesse, isolando o estado de Roraima e transformando o estado de Roraima quase que em uma terra indígena no seu conjunto. Você tem o estado de Roraima, por exemplo, são 224 mil quilômetros quadrados. Sabe qual é a área do estado de Roraima que pode ser aproveitada para a atividade econômica? 5,9%. O resto, 94,1%, é destinada à terra indígena, unidade de conservação, reserva legal, porque unidade de conservação em terra indígena soma 80%. Ah, mas se é com 20%, desses 20%, por ser bioma, Amazônia, 80% do que resta pelo Código Florestal é reserva legal. Então, isso inviabiliza uma atividade no estado. O estado do Amapá, a situação é pior ainda. Do estado do Amazonas, fica esse pessoal dizendo, ah, mas o desmatamento na Amazônia é irreversível. Olha, o estado do Amazonas tem 1,571,000 quilômetros quadrados. 95% é vegetação nativa. Se você for somar pecuária, agricultura, cidades, infraestrutura, tudo isso corresponde a 5% da área do estado. E como é que isso está vivendo um processo de desmatamento irreversível? Desmatamento irreversível aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Aí sim, aconteceu mesmo, que não tem mais 3% ou 4% de vegetação nativa. Tem lá umas florestas plantadas, mas vegetação original não tem quase mais nada. E é o Brasil que é o vilão do meio ambiente e é a Amazônia que está sendo destruída. Calma, está certo. Calma, porque a Amazônia tem 30 milhões de brasileiros vivendo lá, é mais de 3 vezes a população de Portugal, é mais do que a população somada do Uruguai e do Paraguai. Essa população não tem direito de sobreviver? Vai ser o quê? Condenada à miséria, você tem a região mais rica do país e a população mais pobre. em cima da terra mais rica do Brasil, Cleber, você tem a população com os maiores índices de mortalidade infantil, com os maiores índices de analfabetismo, de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica e embaixo dessa população tem a maior riqueza do Brasil. Isso é inaceitável. Inaceitável. Eu convido os ouvintes da Rádio Bandeirantes para seguirem conosco pela internet, onde eu vou ter a possibilidade de fazer mais algumas perguntas para o doutor Aldo Rebello. Bom final de semana para você que nos acompanha pelo rádio. Doutor, ainda, se o senhor me permite mais duas ou três perguntas, é o que está ocorrendo no Congresso a CPI do MST procurando lá mostrar algumas vísceras desse movimento, claro, cenário político, né? Mas, queria saber sobre a sua avaliação do MST, o papel do MST no cenário do país, da agricultura brasileira e da própria reforma agrária. A reforma agrária no Brasil já foi feita em grande escala. Hoje, é um trabalho complementar, porque você não tem nem mais muita população remanescente do mundo rural para assentar. Você assentou a parte do Rio Grande, lá no Mato Grosso, por exemplo, tem muitos gaúchos que foram assentados em lucro do Rio Verde, os que foram removidos lá de Itaipu. Você tem 500 mil assentamentos só na Amazônia, por o resto do Brasil. Muitas cidades do Mato Grosso, mais da metade dos proprietários são assentados. E o INCRA, o governo federal, ainda tem um estoque de terra muito vasto para fazer reforma agrária. só na Amazônia, no Mato Grosso, em outros estados, o INCRA é o maior proprietário rural do Brasil. Então, dá para fazer reforma agrária de sobra sem precisar de violência, sem precisar de violação da lei. O Brasil tem terra para fazer reforma agrária duas ou três vezes mais do que o que precisa. Então, eu acho que o Brasil pode continuar fazendo os projetos de reforma agrária, regularizar, porque não basta entregar a terra como aconteceu e acontece até hoje, entregar a terra e deixar para lá. Essas pessoas não têm a sua área regularizada, não têm os títulos definitivos. Por quê? Porque o governo não tem estrutura para isso. Então, o que precisa é da regularização fundiária e de promover mais assentamentos onde forem necessários. Doutor Aldo, queria lhe ouvir agora um pouquinho sobre política, né? E talvez começando pelo, pelo, por uma avaliação sobre o papel da esquerda, se há espaço no Brasil para uma esquerda independente do PT, o próprio PDT de algum modo, muitas vezes sugado pelo PT, ninguém cresce naquele entorno, né? Das experiências petistas. Eu disse, identifiquei o senhor como uma representação do que eu poderia chamar de uma esquerda moderna. Queria ouvir um pouco o raciocínio de campo da esquerda do senhor a respeito disso. A tradição da esquerda no Brasil, não só dessa esquerda tradicional, mas da própria esquerda trabalhista, era o nacionalismo, como era o caso do Brizola. O Brizola era, acima de tudo, nacionalista com preocupações sociais, por isso que era um nacionalismo trabalhista. A esquerda tem uma tradição nacionalista, ajudou a criar a Petrobras, apoiou o esforço do Brasil durante a Segunda Guerra. A União Nacional dos Estudantes fez campanha para comprar, inclusive, aviões de combate para a Força Expedicionária Brasileira. A tragédia, Cleber, é que hoje a esquerda, ou boa parte dela, abandonou essa agenda nacionalista, essa agenda democrática, essa agenda dos direitos sociais, pela agenda dos costumes, pela agenda da biologia em lugar da ideologia. Ou seja, o importante hoje, para uma parte da esquerda, é a questão da raça, é a questão do gênero, são as questões do comportamento, é a chamada agenda identitária, que ao invés de unir a sociedade, fragmenta, divide. O Brasil é dividido entre homens e mulheres, o Brasil é dividido entre pretos e brancos, uma sociedade mestiça, miscigenada, agora, tem que copiar o modelo racial americano, porque ONGs financiadas pelas agências e pelas fundações americanas, querem transformar o Brasil numa cópia das relações raciais dos Estados Unidos, ou então uma guerra de gênero, ou seja, ao invés de homens e mulheres terem o objetivo comum de construir o Brasil, eles têm que entrar numa guerra e numa disputa, porque a promoção social e a valorização da mulher é uma necessidade, é importante, mas isso não se dá por meio de uma guerra entre homens e mulheres. Então, essa é a agenda que a maior parte da esquerda abraçou e que eu acho que é um atraso para o país e deixou na mão das forças conservadoras a defesa da família, a defesa da religião, a defesa do nacionalismo. abandonou essas bandeiras e elas foram apanhadas pelo caminho por essas forças e depois a esquerda não tem por que se queixar do seu fracasso ou das suas dificuldades. O senhor foi ministro do Lula em 2003 e como o senhor está vendo o Lula de 2023? Olha, eu não reconheço hoje a pessoa e o presidente que eu conheci nos anos 2000, está certo? Era um homem que compunha amplamente o seu governo, levou um expoente da agricultura de São Paulo, que era o ministro Roberto Rodrigues, da indústria, o ministro Furlan, escolheu um grande empresário, como o vice que era o Zé Alegar, tinha na área de ciência e tecnologia, uma abertura muito grande para o mundo empresarial, então tinha uma posição muito aberta. Eu mesmo que não era do PT, fui ministro, participei de várias articulações com o governo, fui presidente da Câmara, fui líder do governo e acho que hoje em dia o que eu vejo assim é uma pessoa atormentada por uma mágoa, por algum tipo de ressentimento, hostilizando, inclusive, setores da sociedade e atividades importantes como a agricultura, a pecuária, uma relação difícil com as forças armadas que são solução para o país e não problema para o país. Então, eu vejo dificuldades na relação política. Eu não sei o que aconteceu porque não tenho conversado com o presidente Lula. Tenho apreço por ele, tenho respeito, tenho admiração, mas, ao lado disso, profundas discordâncias com a forma como ele tem conduzido o país, principalmente nessa agenda da Amazônia. Parece que é a defesa da internacionalização da Amazônia que é o programa de governo do presidente Lula. O senhor falou aí, o senhor foi ministro da defesa também das forças armadas que também estão no centro de uma crítica política, agora tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu queria saber o ponto ideal que o senhor lê sobre o papel das forças armadas em relação ao país. Eu diria que se o Brasil tiver que se apoiar numa instituição para construir o seu futuro, a mais confiável, a mais patriótica são as forças armadas. Eu conheço. Ah, mas se você for apontar os defeitos, tudo bem, você pode apontar os defeitos nas forças armadas, mas se você for apontar as virtudes, nenhuma outra instituição é portadora de tantas virtudes. A primeira delas é a noção do interesse nacional. As forças armadas ajudaram a construir o Brasil, construir com referências, construir com valores. Você olha para a história das forças armadas e você encontra os heróis de Guararapes que expulsaram os holandeses e que o Exército considera como um marco fundador do Exército. Você vai encontrar um Caxias, um Floriano Peixoto, um Deodoro, um Osório, um Tamandaré, um Góes Monteiro. Você vai encontrar nas forças armadas referências importantes, o programa nuclear, o programa espacial. Os primeiros computadores brasileiros foram criados por incentivo da Marinha, da Força Aérea que precisavam de um programa de informática. Você tem o programa de combate aos crimes cibernéticos, você tem no Exército esse programa, a presença na Amazônia, só correndo e apoiando os índios, os ribeirinhos, no Sertão Nordestino apoiando os sertanejos na seca. Então, você tem nas forças armadas. Agora, hoje em dia, as forças armadas são acusadas de não terem apoiado um golpe e essas pessoas dizem que eles são melancia porque não apoiaram o golpe e são acriticadas à esquerda por terem apoiado o golpe. Ou seja, elas são criticadas por coisas absolutamente distintas. e acham que elas não apoiaram o golpe, não podiam apoiar o golpe, não tinham por que fazer isso, porque são instituições de Estado, mas estão pagando um preço, inclusive por erros de integrantes da corporação. Você não atribui ao Congresso os erros dos deputados, você não atribui à medicina os erros dos médicos, você não atribui ao jornalismo o erro do jornalista, mas você quer atribuir às forças armadas os erros de militares que não representam nesses atos as forças armadas. Tanto é que o ministro da Defesa foi destituído, os comandantes militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica foram destituídos, provavelmente porque não quiseram participar de certas iniciativas e movimentos e proteger a instituição como instituição de Estado. Doutor Aldo, só mais duas para terminar e também deliberar, sei que o seu tempo é precioso, eu queria lhe ouvir se sim ou se não sobre uma tendência de invasão de competência entre poderes, especificamente uma exorbitância das funções da Suprema Corte, especialmente sobre o Parlamento, se isso lhe parece um problema ou uma característica natural da institucionalidade brasileira. Não tenha dúvida que há um processo de esvaziamento e de fragilização do poder executivo e essas atribuições vêm sendo assumidas ou pelo Congresso que hoje vota o orçamento, fiscaliza o orçamento e executa o orçamento e muito mais ainda pelo Supremo que ao invés de ser instituição do Judiciário é também instituição legislativa e executiva. O Supremo proíbe Presidente da República de nomear ministro. O Supremo proíbe Presidente da República de nomear delegado. O Supremo legisla sobre áreas de competência do Congresso ou da União, como é o caso da questão ambiental. Agora quer legislar sobre a questão das drogas. Isso é uma atribuição do Congresso e não do Supremo. Está certo? Sobre costumes, sobre comportamento. Eu acho que isso um dia vai ter que ter um encontro de contas. Ou seja, ou uma nova Constituição ou uma emenda à Constituição que reorganize a relação entre os poderes. Um freio de avaliação. É, você tem um superpoder que é o Supremo que resolve paralisar uma ferrovia como paralisou a ferrogrão. O Supremo entende de infraestrutura, entende de ferrovia protegendo que interesses? Uma demanda de ONGs com o Partido Inexpressivo acolhidas pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal e você paralisa uma ferrovia de elevado interesse nacional. Enquanto a China faz 36, 38 mil quilômetros de ferrovia em quatro anos, o Brasil leva 15 para fazer 930 quilômetros. Ô, Cleber, o meu bisavô, tataravô, foi prefeito da minha cidade no interior de Alagoas e em 1892, lá se vão cento e quantos anos, tá certo? Em 1892, ele era o prefeito quando foi inaugurada a ferrovia na minha cidade no interior de Alagoas e hoje em dia você não consegue fazer uma ferrovia para ligar um centro produtor de grãos do Mato Grosso a um porto no Rio Tapajós. Não, pessoal, isso é inaceitável e inconcebível. Doutor Aldo, para fechar, sabe o que eu queria lhe ouvir sobre liberdade e censura e eu me lembrei quando eu separei esse tema aqui, não sei se o senhor chegou a conviver com o Ibsen Pinheiro. Não só convivi como temos projetos juntos. Nós fizemos um projeto para levar ao Congresso a demarcação das terras indígenas. Quando ele, o Naico, o Merkiapu e eu e o saudoso amigo, sempre que ia ao Rio Grande e encontrávamos um tempo para conversar, tomar um café ou almoçar ou jantar, tá certo? ele deixou uma referência importante, inclusive, esse projeto de lei que nós dois assinávamos. Pois é, e ele, jornalista como eu, e foi um dos meus principais conselheiros na minha passagem pelo governo, tanto na Casa Civil quanto na Secretaria de Comunicação, ele que foi também Secretário de Estado de Comunicação. E ele tinha uma frase sobre liberdade e censura que ele dizia, que eu acho muito bom, ele dizia assim, só se resolve problemas de liberdade de expressão com mais liberdade e não com menos. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre este contexto, o mote das fake news hoje, que virou quase um fetiche que muitas vezes disfarça, na minha opinião, e que estou revelando, evidentemente, a minha opinião, disfarça um sentido de censura, o mínimo de amedrontamento da liberdade de opinião pública. O senhor está com essa percepção também ou não? Estou preocupado. Por quê? Se você judicializa numa figura indefinida que é a chamada notícia falsa ou fake news, qualquer coisa pode ser criminalizada. Até uma promessa de campanha dos políticos que fazem promessa ou que usam, muitas vezes, dados por desinformação errados, ou opiniões que podem ser contestadas e que você pode qualificar como fake news. O que é crime de imprensa ou crime de calúnia já está tipificado no Código Penal. E é aí, se alguém ofendeu a honra de alguém, se alguém usou de notícia falsa para atacar a honra de alguém, isso é crime e deve ser tratado como crime. Agora, você transferir para o mundo da notícia, está certo, da luta de ideias. Eu vi uma coisa que me espantou na eleição dos Estados Unidos, quando o presidente Trump, falando da Casa Branca, foi retirado do ar, foi censurado no ar. Era o presidente da nação mais poderosa do mundo no exercício da presidência, falando da Casa Branca e foi retirado do ar porque você transferiu para poderes privados, inclusive, a capacidade de censurar a fala do presidente dos Estados Unidos. quando eu vi isso, eu digo que eles podem fazer qualquer coisa, está certo, eles podem transformar qualquer coisa em crime e ter a autojustificativa para isso. Eu acho que é preciso ter muito cuidado porque quando você dá esse poder ou ao Estado, está certo, ou às corporações privadas de estabelecer censura e ter os seus próprios critérios, é um risco que você não tem como impor limites. Doutor Aldo, desde o Rio Grande aqui, obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua contribuição para a democracia brasileira, para o debate público do país. Muito obrigado a você e um grande abraço ao Rio Grande. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu do Rio Grande 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 do Rio Grande